A presidente da junta comercial, Alzenio Porto, revela números importantes sobre a presença da mulher em atividades econômicas. O Piauí é destaque na região Nordeste em mulheres dirigindo negócios. Segundo o levantamento, 37% das companhias abertas no Piauí tem pelo menos uma mulher como sócia. São quase 80 mil empresas ativas constituídas por mulheres. O Piauí é o terceiro estado da região Nordeste em quantidade de empresas dirigidas por mulheres. Apresenta principalmente a força da mulher. Eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo trabalho das mulheres. Confio consideravelmente no trabalho porque nós mulheres, quando nós nos determinamos a fazer algo, a gente faz o melhor, a gente se doa, encontra caminhos. A mulher desde os primeiros momentos da vida que ela já vem vencendo barreiras, vencendo obstáculos e buscando o seu próprio lugar dentro de onde ela esteja, seja no mercado, seja em grupos sociais. Então a mulher é extremamente determinada e, diga-se de passagem, preparada. A Alzenir Porto destaca a importância da mulher na economia. A mulher nordestina, a mulher piauiense, normalmente ela vai buscar suas alternativas. Às vezes a gente observa, no momento até mesmo de uma situação difícil, como uma perda de emprego, você passa um período empregado e no momento em que você perde esse emprego, você acabou seu vínculo e você se lança em algum negócio. E, normalmente, o leque desses negócios, não só quando se pensa em mulher, normalmente se pensa em institutos de beleza e coisas desse tipo. Você vê que isso já ficou no passado. A mulher, ela se lança em mercado totalmente adverso àquilo que foi designado para ela. Então, é comum que você encontre mulheres à frente de negócios que, no passado, eram exercidos por homens, esse mercado, cada dia que passa, ele está sendo ocupado pelo sexo feminino, pela determinação e pela necessidade que essa mulher hoje, quase sempre, é responsável pelo próprio sustento da família, ela vai atrás. Hoje não se faz mais diferença entre o que é trabalho para a mulher ou trabalho para o homem. A presidente da junta comercial também revela crescimento na presença feminina no número de negócios em plena pandemia. No passado, nós não colocávamos o sexo do empreendedor nos documentos, o que dificultava consideravelmente uma estatística. Hoje já se coloca. Por quê? Porque é necessário. É necessário que a gente veja, que a gente consiga acompanhar esse crescimento até para uma questão de liberação de crédito, de incentivo. Então, quando se observa o mercado exercido por mulheres, principalmente, assim, buscando espaço dentro desse mercado, é necessário também que as políticas públicas acompanhem, até porque, não só a mulher, mas o homem também, no momento de você iniciar um negócio, é necessário que haja ali uma condição de você fazer com que aquele negócio cresça e se fortaleça. E da parte da junta comercial, que ações têm sido desenvolvidas no sentido de destravar burocracias para abertura de negócios, sejam com homem ou mulher, mas de negócios de um modo geral, especialmente com esse olhar para a mulher. Nós estamos, ao longo desses anos, nós estamos já no segundo mandato, na junta comercial, a gente conseguiu mudar muito o que foi. Saímos daquele sistema, que era um sistema extremamente arcaico, físico, de um arquivo pesado, de informações que tinham que se buscar em papéis e entramos para o mundo virtual, que é o futuro, que hoje, eu digo sempre que o futuro já é o nosso presente. A gente tem a capacidade, inclusive, de num momento como esse, de pandemia, a gente continuar trabalhando como nós continuamos todos os dias, independente, e que foi lá no início de março, em plataforma, um sistema digitalizado, onde a burocracia fica de lado, onde você consegue vencer todo e qualquer tipo de obstáculo e, com a maior rapidez, conseguir montar um negócio. Então, aquilo que se falava no passado, de que abrir uma empresa era difícil e fechar, mais difícil ainda, isso não existe mais. É muito fácil abrir uma empresa, você pode abrir em algumas horas, e, inclusive, nós temos um registro chamado registro automático, que não passa nem pela análise humana, você garantiu que seus dados estão corretos, você dá a entrada e recebe quase que de imediato o retorno, já com o seu CNPJ, com tudo o que você precisa para começar a funcionar. E aí se diz, e fechar. E fechar também segue o mesmo trâmite, com a maior rapidez, com a maior celeridade e segurança. Empresária, a presidente da Junta Comercial do Estado, recomenda, incentiva, defende a mulher ativa na economia e dá até conselhos. Em primeiro lugar, é manter a calma, buscar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sabe fazer e investir nisso. Hoje, as oportunidades, elas são diversas. A gente sabe que no momento de crise é momento de oportunidade. Mesmo uma crise terrível como essa que nós estamos vivendo, mas ela tem mostrado caminhos, ela tem dado oportunidade a muitas pessoas que se lançaram nesse mercado, às vezes por necessidade até mesmo da própria perda de emprego, mas que é promissor. Hoje, se você observar a parte de delivery, a parte de você fazer com que o seu serviço, o seu bem chegue até a casa do indivíduo, é algo fantástico. Então, muita gente cresceu dentro desse segmento e ainda tem um mercado imenso para ser ocupado. As necessidades nossas, enquanto seres consumidores, é muito grande. E dentro desse mercado ainda há muito para o que se fazer. E o meu conselho para o empreendedor, seja homem ou mulher, é invita naquilo que você gosta, que você sabe fazer e com certeza o sucesso virá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.